Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar a bateria Ring. Tem 16 disparos, 20mm de calibre, deve atingir 30m de altura, é da Pyromax. Tem 2 rastilhos, um cá em cima e outro aqui do lado. Referência PXB2116, é de categoria F2 e tem 112g de matéria ativa. Tem aqui a descrição dos efeitos que faz. Bora então lá testá-la e ver como é que isto corre. E que caralho, que power, muito fixe, lindo, e que top, vai wide alto, espetáculo, muito fixe pessoal. Tem um grande a final, olha agora de reserva. Como viram são mesmo efeitos bonitos e potentes, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. É muito fixe É muito fixe É muito forte Vai de alto Respeitável Wow Muito fixe Fácil Jogo Pronta Maraga É muito magnuinho É muito ruim